Fala pessoal, meus amigos do YouTube E aí agora vamos para o vídeo aéreo aqui direto do município de Caturité Pegando ali a direita, olha lá o fundo A mais ou menos uns 20 quilômetros Eu tô chutando aí talvez um pouco mais ou um pouco menos Fica o município de Boqueirão É que foi o vídeo que eu fiz anterior a esse Fiz o vídeo por terra e o vídeo aéreo E agora fiz o vídeo por terra Postado ontem e hoje vou postar o vídeo agora aí de Caturité O vídeo aéreo, vou pedir para você se inscrever Se você puder se inscrever, se inscreva, comente, compartilhe Não esqueça do like Essa aí é a rodovia estadual PB 148 pessoal Onde vai passando esse caminhão azul aí embaixo Inclusive seguindo para a esquerda vai para o município de Queimadas E posteriormente Campina Grande Mas vamos lá, vamos seguindo aqui no município de Caturité A primeira vez que eu venho aqui Que eu fui lá inclusive Aqui no município de Caturité Um município pacato, tranquilo, acolhedor Tem cerca de 5.257 habitantes Pessoal, atualmente 5.257 habitantes Isso aqui à direita, esse quadrado que vocês estão vendo aí com esse muro à direita Seria o campo, não sei se está abandonado ou o que está acontecendo Tem ali o nome dele ali inclusive Mas vamos lá, vamos mandar um alô inclusive para Tássio Tássio que foi bastante prestativo, bem atencioso comigo Muito obrigado Tássio, contei Eu falei Cássio porque tem o Cássio lá dos Estados Unidos Para quem mandou um alô aí também, Cássio e Tássio Tássio que é morador aqui do município de Caturité Obrigado Tássio pela hospitalidade e atenção Aqui a igreja evangélica Assembleia de Deus Olha aí a igreja, muito bonita né Por sinal toda na cerâmica Me parece ser uma igreja nova né A igreja aí da instituição Assembleia de Deus Vamos seguindo aqui à frente Caturité eu notei bastante que é um município plano pessoal Inclusive todas as ruas, ou melhor Várias e várias ruas foram Asfaltadas como essa aí ó Lembro-me de ter entrado com a moto E não ter saída ali à frente Mas na verdade tem pessoal Estrada de terra Que não é pavimentada Aqui à frente ó Eu voltei achando que não teria saída Mas tem Olha aí a estrada de terra ali cortando Tá vendo? Opa, tem um Uma caixa d'água destampada Olha a tampa ali onde tá ó Então a tampa voou Olha aí Tássio Se você conhece o dono aqui ó Se ele puder colocar aí né Justamente por conta da dengue né Por conta aí da proliferação aí do Aedes aegypti É bem perigoso né Não só para o pessoal da própria casa Quanto também para os vizinhos Vamos seguindo aqui Adiante Vejam pessoal que o município ele é Muito tranquilo Inclusive não tem tráfego De veículos né De veículos ó Olha só como que é ó Esse vídeo foi gravado no último sábado pessoal Sábado passado Aqui um ginásio esportivo Olha só aqui um ginásio esportivo né Uma quadra ou ginásio esportivo Não sei bem Aqui à frente Seria mais um ginásio né Mas tá parado ó Como vocês estão vendo Está somente as colunas Apenas as colunas laterais E o piso né Não sei se seria aí Uma quadra Ou mais um ginásio esportivo Não sei Aqui uma caixa d'água Mais uma de estampado Estampado ou seja Sem a tampa né Nós aqui na Paraíba Falamos destampado Destampado É quando não tem tampa E vamos seguindo aqui à frente Ali ao fundo tem o cemitério E olha aqui embaixo Mais uma Rua Com asfalto Com asfaltamento Isso é muito bacana Me parece que tem um projeto Aqui no estado da Paraíba Uma pessoa comentou Não sei se é verdade Aqui mais um campo Aqui embaixo Onde o drone vai passando aqui agora Mas voltando ao assunto Uma pessoa comentou aqui Um inscrito que Tem um projeto Para todos os municípios da Paraíba Serem asfaltados As ruas principais Se for verdade Isso vai ser bom Aqui o cemitério Municipal Aqui de Caturité, Paraíba Vejam só que bonito túmulo Esse aí Onde eu dei o zoom Vou dar mais um pouquinho Aí o zoom máximo Está limpinho ele Por que eu falo que está limpo Pessoal? Porque tem cemitérios aqui na Paraíba Que eu visito Que é sujo Sujo no sentido de ter muito mato Demoram muito para fazer a limpeza Aqui embaixo Aí ao fundo Passaram aí o trator Cortaram aí a terra Para fazer o plantio de Talvez milho Ou feijão Mandioca Na verdade Aqui na Paraíba Nós chamamos de Macaxeira Né? Aqui embaixo Um fusca Pessoal À esquerda Olha que bacana Que relíquia Né? Os fuscas que existem hoje Se eles estão conservados É bem bacana E custa um bom dinheiro Se tiver todo restaurado Se tiver uma boa parte dele Com a originalidade Né? Aqui embaixo Ônibus escolares E vamos seguindo aqui Ali uma pessoa ali de moto Vocês viram só que o trânsito Ou melhor Estão vendo que o trânsito aqui É basicamente zero Não tem aquele engarrafamento Que tem Em Campina Grande João Pessoa Né? Que são as cidades maiores Aqui da Paraíba Né? Campina Grande João Pessoa Patos Cajazeiras Santa Rita Cabedelo Guarabira Sapé E aqui é a praça pessoal A praça Que tem Tá ali escrito Aqui embaixo Eu coração Caturité Olha ali Uma criança ali Atravessando ali De bicicleta Então foi justamente Aqui nessa praça Aqui Que eu tava conversando Aqui com O Tássio E eu mando Mais uma vez Um alô aí Pra você Tássio Obrigado aí Pela hospitalidade Pela Pela atenção Rapaz Obrigado Aqui está A santa pessoal Que pertence a Essa paróquia Aqui da igreja Que é a igreja Nossa Senhora Da Assunção Eu fiz o vídeo Aí por baixo Aí vocês viram O vídeo anterior A esse Passando pelas ruas Aqui de Caturité E aqui é a belíssima igreja Nossa Senhora De Assunção Olha como ela é Bonita pessoal Muito bonita mesmo Ali duas janelas Ali em cima Uma única Lá em cima Dá pra ver o sino É aberto São quatro lados Apenas uma única Torre Central E eu vou seguir Aqui pra frente Pra vocês verem Como que é Asfaltado Aqui também Pessoal Embaixo Ali embaixo Alguns carros Trânsito Como eu falei Pra vocês É totalmente Zero Vem aí embaixo Duas pessoas Em duas motos Separadas E olha como a região É verde pessoal Olha só como que a região É bonita Tá muito verdinha Tem chovido na região Nesses últimos dias passados Graças a Deus Isso traz um pouco De alegria Traz um pouco não Na verdade Traz muita alegria Fartura Principalmente Pra o pessoal Que planta Os agricultores Obviamente Que sem chuva Ninguém vive Sem água Vou girar aqui O drone Aqui devagarinho Vou filmar Vou subir o drone Daqui a pouco Pra filmar A cidade Um pouco mais de cima Literalmente Mais de cima Aqui eu estou Sobrevoando Com o drone Um pouco baixo E foi a primeira vez Pessoal Que eu vim aqui Que eu fui aí Nesse município Aqui de Caturité Fica próximo Ao município De Boqueirão No próximo vídeo Eu vou Fazer o vídeo aéreo Da barragem De Boqueirão Fui até o município Fiz o vídeo aéreo E fiz o vídeo Passando de moto Pelas ruas E no próximo vídeo Eu vou mostrar Pra vocês verem A barragem De Boqueirão A primeira Vez que eu vou lá Na cidade Aqui também E olha só A região ao fundo Pessoal Como que está verde Como que está bonito E aí embaixo O município De Caturité Que tem pouco mais De 5 mil habitantes Ó Estão vendo Só as ruas Aqui embaixo Esses quarteirões Aqui ó São 1, 2, 3, 4 Quarteirões Quadriculados Né Olha Aí está o município Esse aí é o município De Caturité Paraíba Muito tranquilo Olha a planície Pessoal A frente Olha como é plano Não tem ladeiras Né Olha só o horizonte Ao fundo Estão vendo só Uma maravilha Tudo verdinho Aqui na região Não sei como que está Lá para os lados Do sertão Paraibano Mas aqui pertence Ao Cariri Paraibano Eu acho que depois Do Cariri Eu acho não Eu tenho quase que certeza Que depois Da região do Cariri Vem a região Do sertão Da Paraíba E na região Do sertão Eu tenho informações De pessoas Inclusive Que moram no sertão Da Paraíba Que lá tem chovido Bastante Inclusive tem passado Nos rádios Né Nas TVs Locais Aqui Da Paraíba Graças a Deus Não tem chovido bem Então com certeza Deve estar Tudo verdinho Para lá também Aqui embaixo Um roçado Um terreno aqui Que está Todo limpo Aqui à esquerda Para Plantação De Milho Feijão Que são Os mais Tradicionais E aqui O rio Pessoal Esse rio Aqui é chamado De Rio São Pedro Esse aqui É o Rio São Pedro Olha aqui Infelizmente Ao que parece Ele é poluído Né Parece que ele é poluído Pessoal Ele vem O rapaz Me contou Que ele vem Do município De Campina Grande Passa por aqui Olha aí As águas Do rio Esse aí É o Rio São Pedro Tem suas águas Poluídas Né Infelizmente Eu acho que isso é um problema Não só no estado da Paraíba Mas talvez no Brasil inteiro Né Muitos rios Muitos e muitos São despejados São despejados Os esgotos Né Das cidades Infelizmente Parece que não existe Nenhum projeto Não sei O que é que acontece Que as autoridades Aí não Não acabam com esse problema Né Com a canalização Ou a encanação Acho que a encanação Né Deve ser mais correto Aí Dos esgotos Né Para que não caiam No Nos rios Né Nos lençóis E tal Mas então é isso aí Meus amigos Vou trazendo aqui o drone Mais uma vez Aqui bem no centro Aqui do município De Caturité Lá vai um carrinho Aí embaixo Vermelho Olha só Como que não tem trânsito Né Como eu falei pra vocês Vou girar aqui De frente pra Pra igreja Nossa Senhora da Assunção Agradecendo a todos vocês Desde já Essa lembrando a vocês Que foi a primeira vez Né Portanto é um vídeo inédito A primeira vez Que eu fui aí Até o município Aqui de Caturité Paraíba Inclusive tem a rádio Caturité Né Eu achando que seria aqui Aqui diretamente Do município Aqui de Caturité Mas não A rádio Caturité É Está localizada Na cidade De Campina Grande Que é conhecida Como a Rainha Da Borburema E é o segundo Maior município Da Paraíba Perdendo apenas Para João Pessoa A capital Né E aí está pessoal O A imagem Mais de cima Da cidade aqui De Caturité No interior Paraibrando No interior Paraibano Espero que vocês Tenham gostado Um forte abraço A todos vocês Se Deus nos permitir Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.